Música Boas pessoal daqui é o Raiz e sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA V Hoje o vídeo que vos trago é a tonagem de 3 dos 7 carros que foram lançados esta terça-feira No DLC After Hours Que são precisamente estes 3 que vocês aqui estão a ver Ainda de origem Patriot Stretch O Ocelot Swinger E o muito esperado Dinka Jester Classic Os outros carros que saíram vocês poderão ver mais ou por menor Na live stream de terça-feira Por isso se quiserem ver isso tudo é só irem rever a live Mas vamos lá começar aqui com estes 3 Ora 2 deles estão disponíveis na Legendary Motorsport Que são o Ocelot Swinger por 909 mil dólares E o Jester Classic por 790 mil dólares Já na Saúda Nessandra e as Superautos Está então o Honibus de Festival Por 1 milhão e 385 mil dólares E o Patriot Stretch Pelo preço máximo de 611 mil dólares Isto para compra imediata E é precisamente por esse que nós vamos começar aqui a customização Siga para o Alexandre Customs E é só o busy E é a única coisa que nós vamos começar aqui com estes 513 işi E é isso que nós queremos criar A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E pronto pessoal, aqui ficaram as customizações possíveis nestes 3 novos veículos. Já sabem que se quiserem saber mais deste DLC, nos próximos dias ainda virão mais vídeos e livestreams sobre o mesmo, com tudo o que vocês precisam saber. E claro que também virão mais carros novos nas próximas semanas, portanto fiquem atentos. Por hoje é tudo, daqui foi o Rice, espero que tenham gostado. Se gostaram deixem o like, deixem o comentário. Subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Partilhem com os vossos amigos. E até ao próximo vídeo. Over and out.